Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, Salmo 139. Você não é produto de uma linha de montagem, você foi deliberadamente planejado, especialmente capacitado, posto com amor nesse mundo pelo próprio Criador. Deus sonhou com você e Ele queria que você fosse exatamente assim como você é. Diante dos olhos de Deus, você é perfeito. Até mesmo os seus pecados são cobertos pelo precioso sangue de Jesus. O Senhor tem um propósito para a sua vida, Ele não trouxe você ao mundo por acaso. Procure então se conhecer, busque intimidade com Deus, para que Ele mostre qual a vontade dEle para a sua vida. Você tem uma missão que foi minuciosamente preparada, especialmente para você protagonizar. E assim você desfrutará daquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida no dia de hoje. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.